Ai, caralho! Traz o meu pé! Mafica! O maestro! Traz o meu pé! Caralho! Traz o meu pé! O astro do momento! O astro do momento! O astro do momento! Weedoned, peedoned Weedoned, peedoned Mamma mia pa' Donoh de peid! Devon et shoot! Goodpeid! Oh my God! O girъe تابه 오 p Freud Sام Ads O girъe تابه Casing Amiga por amigas Amiga por amigas Amiga por amigas Hoje ninguém tá f***, com as amigas f***, hoje ninguém tá f***